Oi gente, eu sou Gislaine Menezes, decoradora de festas e apaixonada pelo mundo da papelaria. No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês uma ideia incrível que é um álbum de fotinhas, ou seja, de figurinhas, cheia de amor, que vão ser fotos dos seus pais, de sua mãe, dos seus clientes, né? Pra vocês poderem colocar nesse álbum. Ficou incrível, eu tenho certeza que vocês irão amar. Ah, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo. Temos vídeo novo todas as semanas, com ideias para festas, inspirações, moldes personalizados e muito, muito mais. Vem comigo e confere o vídeo de hoje. Para isso vocês irão utilizar uma régua, tesoura, cola de silicone e pequenos pedacinhos de EVA, ou vocês podem substituí-lo pela fita banana. E, claro, o grampeador para poder grampear o nosso álbum. E, gente, quero lembrar pra vocês que aqui no canal eu fiz uns outros vídeos, tá? Especial de Dia das Mães. Esse ano eu estou utilizando essa estampa aqui, que são flores, com essa cor. Ela não é o rosa e nem o vermelho, ela é uma cor intermediária entre essas duas cores. Então é mais voltada ao rosê, tá? E nesse mesmo vídeo eu fiz também, ó, esses chaveirinhos aqui. Olha só que lindo. Temos um outro vídeo em que eu ensino a fazer essa linda caixa, gente. Olha que caixinha linda, com foto, tá vendo? Vou deixar também o link aqui na descrição. Esse molde eu disponibilizo totalmente gratuito aqui pra vocês. Ele deu um trabalhão para fazer, porque é a primeira vez que eu monto um álbum. Então, comentam no vídeo, dá o seu like, que é muito importante, para que eu saiba que vocês estão gostando do conteúdo. E deixe seu comentário, compartilha para seus amigos. Olha, tem essa partezinha que vai ser para ser utilizado na capa. Eu fiz em camadas o nome mãe, para dar aquela destaque, aquela delicadeza, para ficar ainda mais bonito. E aqui são as partes de dentro do nosso álbum. Eu vou explicar, mostrando como é que vocês imprimem tudo direitinho, para não dar nenhum erro. Então, eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo, e vou mostrar pra vocês uma dica na hora de imprimir. Então, gente, essa daqui é a nossa primeira parte do nosso álbum. Eu fiz aqui já do modo para vocês imprimirem, não tem nenhum problema. Então, já tá duas folhas em cada página. Essa daqui é a 12 e a 1. Quando saiu da impressora, ela saiu dessa forminha aqui, tá vendo? O que é que eu vou fazer aqui para não ter erro? Eu vou apenas colocá-la assim, tá vendo? Ela não tá assim? Vou pegar o verso dela e colocar assim na impressora. Pronto, gente. Como vocês já viram, segue essas dicas que não vai ter erro nenhum na parte da impressão. Eu estou utilizando aqui também esse outro modelozinho de caixinha, que vai ser pra gente colocar o nosso álbum dentro. Então, vai ser um álbum de figurinhas, cheio de sentimentos, ainda mais com uma caixinha que vai agregar muito valor nessa lembrancinha pra vocês darem pra sua mãe. E o melhor de tudo, né? Essas figuras aqui é da minha família, que eu imprimi pra mostrar pra vocês. Além de ter um número aqui pra facilitar pra vocês, eu também coloquei um número aqui do lado. Ou seja, vocês podem entregar assim para o cliente, só que eu não acho muito profissional. Ou podem já recortar, deixar recortadinho, que aqui embaixo, ó, vai ter um número. Então, como vai ter esse númerozinho, o cliente é só ir e colar na parte, na página indicada. Então, cada página eu coloquei a numeração, tá vendo? É, das fotos. Então, o cliente vai destacar a foto e vai colar. Nosso álbum ficou muito lindo, vamos montá-lo agora. E lembrando também pra vocês, essa parte aqui, tá, da figurinha, eu disponibilizo essas partezinhas aqui, que estão preenchidas já com fotos da minha mãe, eu deixo ela em PNG. Ou seja, essa partezinha aqui vai estar branco e essas partes aqui vão estar vazadas em PNG para vocês poderem substituir no melhor aplicativo que vocês possam utilizar para poder fazer essa montagenzinha aqui. e também, para fazer o álbum, terá essa partezinha que é pra gente colocar a nossa figurinha. Então, depois de recortada todas as figurinhas aqui embaixo, a gente vai colocar as menores e aqui a maior, porque tem uma que vai ocupar a folha todinha do álbum, então vai ficar nessa parte aqui. É só recortar e monta a nossa caixinha. Vamos lá. Primeiro, vamos começar a montar nossa caixa. Ó, essa caixinha aqui a gente está fazendo com o intuito de colocar o nosso álbum, correto? Porém, é claro que vocês podem utilizar para colocar qualquer outra coisa dentro, que ela fica uma caixinha bem interessante, ó. Vamos começar, a princípio, recortando toda essa partezinha aqui, que será os apliques da nossa caixa. Pronto, gente. Já recortei todas essas partes do aplique. Ela é opcional. Inclusive, ela é impressa em uma folha à parte. Então, vocês podem fazer com o aplique esse álbum ou não. Tá? Já recortei. Agora, nós iremos colar uma mamãe. Eu vou colar em camadas para ficar com aquele destaque todo especial. Ah, gente. Lembrando para vocês. Se inscreve no canal da Noêmia. Noêmia Ramos. Que ela tem um canal de culinária, gente. Ela faz cada comida deliciosa. Que eu estou de dieta e estou propiça a cair aqui em tentação. Porque ela faz muitas receitas maravilhosas. Então, se inscreve lá no canal e ativa o sininho para receber notificação das receitas dela. Porque, gente, são demais. Então, eu vou deixar aqui na descrição o canal dela. Espero que vocês gostem e se inscrevam bastante. Pronto, gente. Eu já coloquei aqui o emborrachado como eu mostrei para vocês. E agora, nós iremos dobrar no meio dessa folha para podermos fazer o nosso álbum. Eu vou fazer bem simples, né? Pronto, gente. Já fizemos aqui a nossa capa. Olha como ela ficou linda. Olha só. Muito amada. Foi um espetáculo, né? Olha só. Agora, vamos fazer a parte de dentro do nosso álbum de figurinhas. Todas as páginas eu coloquei numeração. Como vocês estão vendo aqui. Estão numeradas. Então, é só colocar na hora. E na hora de imprimir, como eu já mostrei no início, prestar bastante atenção. Gente, olha que lindo. Ah, e assista o vídeo até o final porque tem outro modelo de caixinha aqui que eu irei disponibilizar para vocês, tá? Ó, gente. Um envelopezinho, ele é maior que o outro, tá vendo? Aqui são para colocar as figurinhas menores e aqui as maiorzinhas. Ó, essa parte de trás fica assim para poder colocar um adesivozinho aqui redondo ou colar. E vai ficar dessa forma nossos envelopes. Agora, antes de finalizar o nosso álbum e gravar aqui um vídeo para vocês, vou gravar um outro modelo de caixinha que eu prometi aqui no vídeo que é a caixinha bombom para poder colocar chocolates, doces dentro. Também fiz essa caixinha com um pequeno clique para poder colocar aqui na parte de cima. Espero que vocês gostem. Esse molde vai estar disponível apenas no canal do Telegram. Então, se vocês assistiram o vídeo até aqui, vocês vão estar presenteados com esse molde aqui lá no canal. Gente, olha só que lindo esse álbum ficou. Eu dediquei muito amor, muito carinho nele. Cada detalhe foi pensado com bastante cuidado para que ficasse delicado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo. E a sugestão de venda que eu vou deixar para vocês é no valor de R$35,00, tá? Porque gasta bastante tempo para poder confeccioná-lo. São 12 fotos. Então, a gente utiliza diversos papéis. Acredito que são 8 a 10 papéis para poder ficar prontinho. E fora que o tempo gasto e tinta também, né? Então, fica aqui uma sugestão de venda para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.